5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 19 20 20 20 20 20 20 20 21 20 21 22 22 23 23 23 24 25 25 25 24 25 25 26 26 27 28 27 28 28 30 Você aceita o teste do seu intelecto? Deixar sua fé e devoção servir de guia. Se for para passar o teste, você vai. Você sentiu um pequeno pulso de energia em seu espírito e uma sensação estranha de aceitação. Você acha que você é mais rica e mais sábia com a sua divindade? Se for para passar a sua divindade, você vai. Acerteza. Você é digno. Você tem mais alguma estátua? Tem essa aqui. Você é forte de coração e forte de língua? Você pode virar qualquer e qualquer para a causa da menina escura? A confiança surge através de você, você sente que não há nada que você não pode fazer, ninguém que você não pode vencer, a estatua parece concordar e aprofundar. Um altar para o Shahr, parece que se procura um desigual. Um altar para o Shahr, parece que se procura um desigual. E uma oferecimento de sangue. A sua sangue. Um altar para o Shahr, parece que se procura um desigual. Um altar para o Shahr, parece que se procura o sangue do seu braço. Olha lá, minha filha... Continua o jejum de sangue... A pô, cortei o braço inteiro! Que coisa... Que bijulinha aqui. Pegaminho de praga... Revificação... Só isso Deve ser aleatório, acho que toda vez que você cortar o braço vai vir muito diferente Achei meio bosta E eu sentiria vergonha de uma divindade dessa Aqui vamos Agora a gente vai vir pra... Acho que é pra cá, né? A gente tá perto de um ponto aqui, que é o do... Encontro que é o livro de registros Não sei exatamente que livro é esse, mas... Como é que é o nome do negócio? Tem umas puna... E puna os perversos Aquele que era, deseja fazer justiça às vítimas de uma assassina Para isso ele precisa do livro de registro dela Eles escondidam na Lua Minguante Tá Toda vez que eu ouvi um negócio de lua Eu lembro daquela música da TV Cultura Pouco a gente vai lembrar, mas Acho que o nome do programa era História Cantada Que até a gente viu uns negocinhos De vez em quando no canal também Tinha aquela música do rato Não sei se você lembra Aquela rato meu querido Rato eu não sou assim Trato pra sei lá Eu te encontrato Ele começa a dar em cima da Lua Aí a Lua fala que não é digna Aí fala que não sei o que É melhor que ela Tudo é um clássico isso aí Aí toda vez que eu ouvi de Lua Eu lembro dessa porra ultima Lua Minguente Lua Minguente Lua Crescente Lua Minguente Chave Tem muita chave Lua Minguente Ameaça detectada. Atenção! Eu só quero um pouco. Eu sabia que os estúdios Globo tinham uma podridão dentro deles, quando os atores corrompidos começaram a florescer de dentro do local. Espequeça algo. Ele foi curto até o inferno do inferno. Eu não vou fazer nada. Atenção, o inferno do inferno. Vamos lá! Você não vai ficar assim, amigo. Não tenho a escolha, mas continuar indo. Faça caminho. Este é o meu lugar feliz. Não tem a escolha. Não pode dar uma escolha. Não pode dar uma escolha. Ele pode ir! Atenção! Não, não! Olha este bicho! É o grande impuro total! Ou é o Butcher do Warcraft? O bicho tem 288 de vida! Chegou no momento perfeito para apanhar! Você tem uma arma, né? Ataque de desarme! F***! De novo! Caralho! 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 Não é possível isso, gente! De novo! Não! Não! O que é isso? Que porra é essa, mano? 3 erros críticos? Não! Não é possível isso! Quarta tentativa! Tá, vai ter que passar o teste! Pô, já quebrado o bicho! Imune é dano importante! Cortante, perfurante, concussão e provão! Uau! 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 5. Talvez os espíritos? Talvez os espíritos? Talvez os espíritos? Este não é imune a dano. E a minha arma dá dano de energia. E ele também não é imune. Existe Tura! Acredito isso. Esse aqui está dando radiante. O cara cancelou minha magia automática? Ele tem bebida, deve dar dano de fogo. Toma esse fogo daqui. Ainda está respirando, apesar de tudo. Ah! Ele está comente a peça! Não! 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 É o meu sangue! Não! Mas o caso de morrer eu fico em pé. O que é isso? O Nine na sua forma suprema? Não, é o ministro da justiça lá. Na sua forma mais fraca ele fica assim. Но... O meu sangue é muito exigida. Precisa ficar concentrado. Toda hora que eu estou soltando o raio está cancelando automaticamente a concentração. Não é para ser assim. Oxi! Muito estranho, velho. Bom, minha massa ela dá dano radiante, né? Mas se eu usar aqui tem uma agulidade, se não me engano. Só não precisa da concentração. Um raio traçante é bacana também da gente usar. Graça divina. Mas aí tira com sua atacação. Então não, vou usar a raio atacação antes mesmo. Nossa, tirou nada. Literalmente nada. Dá uma cura na galera aí, né? Clica comigo... E aí 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 Acho que eu vou ter que ir por conta mais ele é mole dando perfurante né Se jogar as minhas você toma Vai tomar dano Caraca Como é que vai tocar esse bicho? Ok Karmak, é hora de ir O dano da arma é bom E aí Tinha aquela bomba sinistra que eu não gastei né Cadê ela Essa? Parece que o de pó de runa Por que que a minha interrompida joga nele? O que é que eu posso fazer aqui velho? O que é que eu posso fazer aqui velho? Se o raio lunar não tivesse me sacaneando Eu estaria dando dano bacana Vou tentar de novo cara Porque não é possível, tem alguma coisa errada aqui velho O que é torpor? Deixa eu ler direito esse blog Não Não Está preso a desmaiar de tanto beber O dano necrótico alterou as características da bebida especial de Chisobalt A gente tem que usar de regurgitação Porque falta De novo Mano, eu não sei o que está acontecendo Eu solto a parada e ele passa o resto sozinho Eu não sei, não tem de nada Eu não sei Não sei o que está acontecendo Mas eu acho difícil Mas eu acho difícil Onde está a parada? É hora de acertar com tudo que eu tenho Não 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 Apagão Apagão faz o que? Agora ele é vulnerável a tudo? Nossa, agora ele vai tomar tanto ataque velho Tanto ataque que você vai tomar agora velho Sem dó nem piedade Vamos usar aquele que dá dano de todos os elementos possíveis Cadê? Rompe alma, deixa tordoar Tordoar não precisa deixar agora Ataque de desarme É bom tentar de novo né Tem uma arteira que ele não usa A arma caiu Aparentemente Está no chão aqui, estou vendo ela Perfeito Provocatagem de oportunidade de quem? Não Beleza Qualquer Há uma Um Certo Vá Um 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 Deste Um 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 Eu não posso acertar de desligar. Agora ele está imune de novo, as paradas? Não, ainda não, está recuperando ainda. Fique com medo e dá um rompe-almas. Faleceu. Você não vai fazer isso, amigo. Ficou que tivemos que matar ele. Ele parece mais solto do que o Kroo. Ah, suficiente de tempo gastado. Bata-la. Estou pronto. O que é que precisa. Vamos continuar. Se não está terminado, então por aí. Isso é curioso. Minha vida é o sobrepeso. Minha vida é a sua conta... Minha vida é a sua parte do Kroo. Minha vida é a sua parte do Kroo. Pesco. Minha vida. Os pedido de Mada Lin. Não é isso que eu pensava? Eu sei que o que Mark e Ben disseram foi horrível, senhora Natasha, mas eles são meus melhores amigos e nunca os ouvi falando assim antes. Eles estavam amorrecidos com a redução de pagamento e estavam mais bêbados do que eu já tinha visto antes da meia-noite. Eu sei que parece ruim, mas juro por tudo que é mais sagrado, você nunca conheceu dois cavaleiros dos mais dedicados à nossa dama, eu juro. Uma caligrafia diferente, mais elegante, aparece embaixo. Nossa dama da perda ficarei orgulhosa de você, Madeline. Não se preocupe com Mark e Benjamim, eu e seus dois cavaleiros só vamos ter uma conversinha, prometo. É isso que eu precisava? É. Porta metalha. Eu acredito que eu tenho uma chave e não preciso abrir a pujadeira. Queria ter uma bagaça de amiguinhos. Estou vigilante. Há Trumps aqui. Sobre toxina... Bastarda Bebum. Enquanto se você estiver embriagado, você tem vantagem de enrolar de ataque. Você também cria uma explosão a cada ataque, causando um D4 e 2 de trovão. Aí a build de lutador bêbado. Quer saber de uma coisa interessante? Se você misturar a suspensão de presa venenosa com vitríolo de vela de Loth, qualquer vitríolo serve, dali sai uma poção pinga pinga pinga. Quando eu tiver dúvida na alquimia, quando eu precisar de energia, quando minha garganta grita, gota, gota, gota é tudo que eu quero, senhorita. Não funcionou o plano da esquema de platina. Não funcionou, estou morrendo de dor. Então tá bom, né? Mano, estou com sobrepeso de novo, não aguento mais essa vida. Será que é o dinheiro? Não, o dinheiro pesa 9. Acampamento, acampamento... Pô, pior que eu comecei a assistir Quilos Mortais com a minha esposa, que agora o HBO Max se juntou com o canal Discovery, né? Aí tem lá Quilos Mortais, Largados e Pelados, Pesca Imortal... Mano, eu assistia muito esses documentários quando a gente ia ver a capa, velho. Principalmente Pesca Imortal, adorava Pesca Imortal, muito foda, velho. Viu lá os caras pegando caranguejo real, sinistro, jogando aquela gaiola gigantesca no mar, pá! Puxa, um bagulho cheio de caranguejo, de foda, os caras brigando com os outros, puta, é muito bom, mano. Aí tem aquele Corrida do Ouro também, que é muito bom, tem muitos, muito bons, velho. Tá tudo no max agora, velho. Apesar do dano na cozinha do Gordon Ramsay, não tá tudo lá, infelizmente, mas tem a... Acho que a oitava e a nona temporada, que são muito boas também. Não, é muito deprê. Ontem a gente tava assistindo um, velho, que a mulher ganhou a cirurgia, né? Normal, porque ele sempre dá uma cirurgia pra pessoa, porque tem mais o que fazer. E aí os caras só pedem assim, ah, faz exercício em casa, tenta levantar, tenta sentar, anda um pouquinho, não fica na dieta. E aí a mulher tava, foda-se, foda-se dieta, foda-se caminhar, foda-se tudo. Aí ela, tipo, reclamando, ah, eu não consigo perder peso. Meu filho, é lógico que não, caralho. Você é um mamute. Você tem que fazer coisa pra perder peso, não perde sozinho. Até agora esse foi o único que eu assisti que não conseguiu dar certo. Eu acho que depois você fica com raiva, porque a pessoa que chega naquela situação só pode. Não, e tem situação que as vezes a pessoa assim, ela já tá obesa pra caralho, que obviamente é o propósito, né? Aí você vai ver, tipo, o esposo da pessoa, ou a esposa, não ajuda, tipo, ah, a pessoa já tá, mano, vivendo na cama, não consegue levantar. Aí o que o cara faz? Vai lá e compra, sei lá, McDonald's todo dia pra pessoa comer. Ah, eu quero comer asinha de frango, vai lá e compra asinha de frango. Caralho, velho. Se você não comprar, o que que vai acontecer? A pessoa vai levantar pra comprar? Eu duvido. Então, compra coisa saudável, mano. Não precisa ser nem saudável, compra, sei lá, só bife. Me come bife. Livro de registro devolve, hã? Quem que tá apresentando esse livro de registro? Aquele que era. Onde tava esse aquele que era? Nossa, o cara é longe, hein? Vamos ver o que tem aqui embaixo agora. Esse lugar é grande pra caralho, velho. Mas largados e pelados eu acho da hora também, porque assim, os caras, eles ganham um pequeno treinamento, né? Antes de começar o programa, em alguma coisa. E aí eles podem escolher um item pra levar pra floresta antes de sobreviver. É legal ver a galera se virando. Assim, eu gostava muito daquela prova de tudo, né? Mas depois que eu vi que a prova de tudo é... É meio que falso, né? Apesar dele dar umas ideias legais ainda assim, de sobrevivência. O programa ele é mais falso do que verdadeiro. A largados e pelados, assim, também tem equipe acompanhando, né? Porque eles não vão deixar os caras morrer no mato. Mas eu acho muito legal, mano. Então, eu também sou gordinho, mano. Mas assim, quando eu tenho noção que, meu, eu preciso fazer alguma coisa porque sei lá, eu quero infartar os 30. É igual eu tô na academia até agora, mano. Eu não vou pra academia porque eu gosto, velho. Assim, eu já tô no período que eu gosto, na verdade. Eu gosto de treinar pra caralho. Queria ter tempo pra treinar com mais calma. Mas, tipo, meu, chegar na situação que essa galera chega, velho. Tem que tá muito foda-se, velho. Muito foda-se mesmo, mano. Porque sei lá, você tem que comer McDonald's todo dia, velho. Todo dia. Você não tem que fazer nada. Você vegeta o dia inteiro. Complicado, velho. E, tipo, nesse do que os mortais ainda, você vê a galera lá que não consegue ir no banheiro, velho. Ela precisa fazer necessidade por uma toalha na cama porque ela não consegue levantar da cama, velho. Tem nem fralda que suporta a pessoa. Sinistro demais, velho. Mas, por que a gente não continue muito, velho? Não. Nós queríamos que nós pudessem aparecer. Aí eu queria que eles colocassem o programa completo do Gordon Ramsay lá na cozinha. Eu acho muito foda. O do JackClan é legal e tal mas o do JackClan demora muito pra fazer, né? O do Gordon já tem umas 12 temporadas, então os caras colocaram só a oitava e a nona. Estados Unidos é mais foda porque comer lanche é muito mais barato que comer comida mesmo. Ah, com certeza. No Brasil, para o cara fazer isso, ele tem que ser rico, para começar. Parece simples. Estou por perto. Eu quero que os guerreiros de Vlaki se fodam. Vou tentar ir ali em cima, pegar o negócio da casa da cura ali. Meio orc, mal sombrado. É o primeiro orc que apareceu na gameplay. Tudo bem que é um meio orc, mas é o primeiro ainda. Vamos ver o que você escuta. Malustorne. Certeza que é um elfo, quer ver? Tem certeza, mano. Assim, eu queria entender a situação para ver se eu chego atacando ou não. Bisturi de Char, irmã Jeanne. Mano, eu vou tentar abordagem assim, porque Char é a divindade da Umbral, então eu não chegaria atacando. Vou conversar para ver as ideias da galera primeiro. A menos que eles me ataquem, né? Aí... A melhor eu estar no caminho. Boa tarde. O objetivo das Enfermeiras do Silent Hill, mano. Caraca, é muito Enfermeiras do Silent Hill, mano. Parabéns, mantenha sua mão, porque ela se espalha onde deveria se espalhar. Nós não podemos ouvir o sangue do paciente dos solos. Talvez todos os nossos audiores esperados vão agir. Venha, passe em frente. Você não é irmã, mas isso não importa nada. Todos os seus estudantes vão agir. Olhe, irmãs, o mesmo face da ignorância. Um que erra a tendência por tortura. Vamos lá. Acquem a face da ignorância com o verdadeiro objetivo de nossos estudos. Absença. Absença. Nenhuma outra palavra captura o coração de Shah tão perfeitamente. É a jornada de escalada que leva de dor para a paz. Apenas uma espécie de um homem joga com a sua vítima. Entretenimento, se não eficiente. Vê? Mas é a luz dos olhos. Mas o câncer que causa uma doença. É a vaciração de dor. A luz é o síntoma. E a escuridão é a cura. É aqui que ele pega os órgãos depois. Por isso que chega tão rápido. O cara pede um rim. Em menos de uma semana ele tá com um rim na mão. Daqui que venha. Os caras ficam meses na fila para pegar o órgão. E o cara em uma semana você pega um rim. É... Recordar que você sabe seus ensinamentos blasfêmicos de Shah. Vamos mandar um clérigo aqui. Isso aqui é a vantagem. Tudo nosso. Pimba. 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 Você lembra a Shire e Maxim? Vá e vim e dê a dúvida. Mas não compilhe. Porque só os queridos podem saber a garota das mulheres. Os caras que a gente gosta. Eu vou atacar. Eu quero que você se foda. Ficar conversando com uns malucos desse. Eu quero mais que se lasquem. Vem aqui passar a faquinha aí. Quero ver. Vamos esconder aqui para não perder a conspecação, pelo menos durar um turno que a gente gosta. Escolha do cirurgião, o que você faz? Tá, ali é uma ferramenta nova. Eu acho que é melhor matar, não queria gastar isso aqui nesse bicho, mas... Vamos dar um ataque de arma à distância. Arma caída. Arma caída. Arma caída. Você também tem que crescer espinhos? Não, é diferente dela. Vai coçada! Não alcance. Ainda estão nos meus pés. Bleada por mim. A most excellent choice master Oxi Por que perna robót é? Parece O que é isso? O que é isso? Apareceu Tá pronto até aqui Não posso nem acertar meu respirar Tem que continuar Continuando Tem que continuar Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo O que é isso? O que é isso? Oi meu chapa Com a mente Bater com a força da mente Não foi não Agora foi Bem, muito para a paz. Com criação. Queima, demônio! Tem que ir. Raio do medo! 12% vai rolar. Fracassada! Cadê o Sangela Thunder? É para estar em uma inventada. Eu achei que ele não tinha arma. Tentei que desarmar ele e não deu. É tudo da mãozinha dele mesmo. Então vamos usar aqui o ataque disfarçado para dar mais dano. Toma! E aí... Ataquei nessa dor. Passou a confusão, beleza. Beleza! Junta nele, junta nele! Todo mundo! O sangue vem fácil esses dias. Em minhas mãos! Mais um dia, outra luta! Hummm... O que? Muito bom! ... ... ... ... ... O que é que você está indo correndo mesmo? O cara invocou uma enfermeira do Silent Hill. Pare de invocar essas criaturas! Caralho, laser! Vamos acertar o cara aí! Poxa, da onde vem esse aqui? Irmã Patrícia? Do nada! Do nada brotou uma! Pegue ela, possada! Você não é tão bom assim, possada! É um fracassado! Raio solar, 6 de 8! Despara um feixe de luz brilhante na sua mão, queimando e seguindo os criaturas no caminho! Pô, Hadouken? Eu tenho um Hadouken agora? É isso mesmo? É nada que eu tenho um Hadouken, mano! Calma aí, eu vou usar o Hadouken, mano! Tá, Hadouken Hill! Coçada! E vai pegar a laser aqui também! Pô, a laser! Eu ainda não vou usar ainda não! Mas é legal saber que eu tenho um Hadouken! O Hadouken! Vai de cómics! Tem fraqueza de alguma dor específica, amigo? Assistência a fogo... corrupção... perfurante... Olha só! Tome! Ai! 27 em uma porrada! Que isso! Será que ele sangra? Não seria passar um teste. Se for doado ele pode ficar. Porra meu... Porra meu... Não, porque só fica a sair com a luz quando é morto-vivo. Ainda estão nos meus pés. Você convenceu ele a se matar? Não, eu não sabia que dava pra fazer isso. É... Cara, tenta matar essa aqui. Só põe a luz no seu saco. É... Caralho! Caralho! O cara bateu 50 em uma porrada só, mano. Eu tenho medo da sua gameplay, Matata. Apenas. Caralho! Não! Caralho! Caralho! Arranho! Não tem coisa para levantar outra aqui. Então, Kossada, me desculpa, mas aqui assim... É Hadouken, né, Kossada? Kavé! 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 Hááááááááááá! Ada porra! Que que é isso, cara! Meu Deus, o cara ficou até iluminado, velho! Bem, tem muito pela sua... Respeitar! Eu vou acertar a ladle também, né? O que eu posso fazer? Emaranhar? Muito difícil de acertar, eu acho. É que pra mim ele parecia ser um humanoide, né? Mas aí, como ele tem parte de robótica, eu vou tentar deixar de sangrando, vamos ver se vai. Clearing D&D faz tudo, menos curar. Que isso cara, o que mais fácil é cura. Aí desmereceu. Nunca foi um momento brilhante. Não deveria ter desejado... Interessante Levanta aí, minha querida. Ô, Brahma, tira esses negócios do chão aí, senão... Agora ele vai querer pisar aí, sabe como é que é? Ah... Estão prontos. O coro está rindo, silêncio. O que está dentro? Irmã Julia, ou Ana Julia, ou... Julia, Julia, Julia... Uou, uou, uou... Nada, estou sem magia de nada, 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 nada. Eu quero sangue. Talvez seja hora de fazer um descanso. Depois de tantos confrontos. Aproveitar que estamos na casa da cura, vamos nos curar. Alguém quer falar alguma coisa. Reflexo do Gale? Parece um bom momento para tocar. Boa noite. Estou aqui em nome de Gale de Waterdeep. Ele deseja te extender uma convicção para uma conversa privada em um local mais adequado. Você está falando de uma projeção de Gale. Sua aparência, sua voz e uma certa medida de sua personalidade se reconstitua, neste caso, para jogar como emissário e usher. Você gostaria de se juntar com ele? Quanto pequeno que eu posso cumprir da parte da sua mente que está aberta para mim, é uma coisa mais urgente. Boa noite. Estou aqui em nome de Gale de Waterdeep. Gale de Waterdeep. Ele deseja estar felizmente. Simplesmente seguirem o caminho do outro caminho e, logo, vamos encontrar o caminho. Que caminho? Que caminho, mano? A gente está no acampamento, cara. Eu acho que eu tenho que descansar, então, para aparecer a parada. Você está puxando o automático depois dessa fala? Certo? O que vocês acham? Ou eu tenho que achar um caminho aqui? Vamos ver, vai. Que caminho? Que caminho não tem. Ai, mas ele vai estar pelado, mano. Tenho certeza que ele vai estar pelado, gente. Ixi, está muito louco de K9, mano. Fumou todas. Não, olha a cara desse filho da puta, velho. Não senta, não, mano. Vê aquele que é primeiro. Meu Deus, cara. Ele vai me obrigar a dar o rumo, mano. Tenho certeza. Olha lá, olha lá. Começou. Por que você me chamou aqui, cara? Eu queria te ver. Enquanto eu ainda poderia. Estou um bocado triste, né? Essa pode ser a minha última noite de vivo. Eu queria que você esteja na canapia de... ...beauta e maravilha. Eu pensei que esse lugar me daria paz. Eu pensei que isso poderia fazer o peso do que eu devo fazer sentir um pouco mais lento. para não ser show. Hum... 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 Pô, eu não sei, velho. Com medo ele com certeza está. Está a quatro, não. Não. A três também não gosto. A três também não gosto. Isso aqui também é meio estranho. Acho que eu vou perguntar a primeira. É isso mesmo que você quer? Morrer pela promessa do perdão de Mistra? É isso mesmo que você quer? Morrer pela promessa do perdão de Mistra? Eu sou... ...terrificado. Eu não vou acreditá-lo assim. Minha cara poderia ser escutado, mesmo que as minhas palavras fossem deniá-la. Mas... Não há ponto em correr pelo inévitável. É melhor encontrar-la. Em meus próprios termos. Qual dessas opções é evitada da bunda? Porque... Parece que você está seguro sobre o caminho a seguir. Resigna-la, irmão. Mas isso não significa que eu sou sem medo. Muito bem. Fique comigo um tempo, vou. O dia vai vir muito mais rápido. Mesmo neste lugar. Ahn... Cara... Assim, vamos lá. Se eu não conhecesse esse jogo... Eu ficaria numa boa, mano. Vamos aí, brother. Vamos ficar aí passando a noite juntos e só jogando conversa fora pra você esquecer esses problemas, beleza? Só que, se eu falar que eu vou ficar com ele até amanhecer... Aí você sabe o que vai acontecer, mano. É isso, cara. Não tem como fugir. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria ser babaca. Aí eu falei, vai se foder e tchau, mano. Autopriedade, foda-se. Não dá nada? Salve primeiro, né? É bom, né? Porque eu não quero pegar ele, mano. Eu estou seguindo minha castidade de anão aqui, velho. Anão Clérigo, foda-se. Vamos ver. Eu vou tentar primeiro, então, velho. Vou ficar do seu lado aqui. Quer que amanhecer, cara. Por que eu sentei tão perto dele, né? Pra quê, mano? Sai de perto de mim, mano. Não dá nada. Não dá nada. Eu só não consigo fathom... O que isso pode ser, além do que falhar, mistra, e condenar o mundo. É hora. Estou comigo, por favor? Você já falou isso, velho? Eu não quero pensar disso mais, mas eu também não quero estar solto. Eu também não quero estar solto. Eu não quero estar solto. OK. Vamos ver o que isso faz. Os doctores encontram o Oblivion. Bem, não há tempo para morrer. Eu vou arrumar isso sem ele. Vê aquele corpo? O padre de Arabella, no corpo que descanso. Não morto, apenas medicado para soltar a dor. Não há tempo para morrer. Não há tempo para morrer. O paciente está seguro de se recuperar. Não há muito agora, mas você está bem-vindo para olhar. Você está malucado? Eu quero poção minha querida, poções, poções. Eu nunca compreendo de alguém que tentasse minha tela. Está bem malucado, eu posso consertar ela. Claramente. É só ela me dar uma chance. Agora, se você me desculpe, eu tenho que atender ao meu paciente. Aquela famosa frase, quem somos nós para julgar? Depois a gente faz um discurso de 5 minutos julgando. O que é que tem para esse lado aqui? Caralho! Mó galera! Já vou ter que jogar uma luz do dia aqui. A minha força está com sobrepeso extremo agora. Agora realmente estou no Kilos Mortais. Estou preparado para um outro round. Agora você acertou para Boswell. Aura de Esquecimento Vieira. Ok, tudo legal, tudo bacana, mas agora é hora de parar essa gracinha e todo mundo para as conversas homens. Lá vai na noite. Vai, tudo legal, busto? É hora de jogar? Existe-se, tour. Bonk Bom, aqui deve funcionar a minha barata da lua Os dois, não, 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 não! Agora sim! Eu odeio o barulho desse bicho Você pode ir com fogo, bebê Tchau, tchau. 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 Qual que é o talento que dá sabedoria? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um de Força ou Destreza. Ou eu pego atributo também, para pegar Força 19. Ela já está sinistra, mas dá para ficar mais. Dá para pegar 18 e 14 aqui também, vai só mexer em um modificador e também ganha mais um de... Eu não sei se a armadura dela é pesada que ela está usando, para ver se ela ganha modificador de destreza na armadura. Dá para aumentar a Constituição também, aí a vida dela aumenta bastante até. Deixe 18 e 16. Aí depois eu posso pegar talvez o outro lá de baixo, deixar 19 aqui, não sei. Acho que eu vou assim por hora, mano. Afinal é minha linha de frente, ela tem que tancar também. Você, você, acumulamento de habilidade e Força 20. Mais cinco de modificador agora. Magias... Ainda só tem um slot de magia level 4? Eu quero ver a sentidade da floresta que dá para conjurar. Seus ataques e magias ignoram a resistência, é um tipo de dano de sua escolha. Ao conjurar magia desse tipo, você não rolará um dos dados. Onde está a escolar uma da responsabilidade. Onde está se acertar nega, né? Que parcialmente é muito bom. Onde está a foda que está? Deixe 19 com a área de talento. Isto está bem que se acaba. Não, eu wanti só. Estou bem que concorda. Deixa eu acender a luz no quarto O quarto não, não é do escritório, meu quarto não é aqui O quarto não, não é do escritório O quarto não é do escritório O quarto não é do escritório O quarto não é do escritório Só é curioso Estranha amuleta de tentáculos Tentáculos negros de Evarde Imagina de converação nível 4 Tentáculos sombrios e retorcidos Estudando tudo o chão, tomando a área Difícil, atacando e esfogando criaturas dentro dela Parece interessante Meu peso está no limite de novo Eu não sei o que tem para jogar fora A vida do acumulador Será que tem outra sala escondida aqui? Aqui não vai nada Alguma coisa se mexeu aqui na frente que eu tinha visto, hein Eu tinha visto um vulto ali na frente E eu estou sendo visto por alguma coisa Eu não sei exatamente o que Vamos por fora Se a gente ir pelo meio aqui, a gente vai ser buscado 100% Aqui não tem nada Vamos ver Vamos para o outro lado, então Nuvem de veneno lá embaixo Várias Estranho O fogo na porta da esquerda Há sido usada para limpar Qual o problema que vocês estão tendo aí? Vocês chegaram até aí sozinhos E agora não conseguem sair daí? Ai, tem que ficar de babá É difícil Que isso, mano? Não abrotou fumaça para todo lado aqui Não estava assim não De onde vive isso, mano? Estou acertando Estou acertando Agora, este é o meu lugar feliz o que vocês estão aqui no final Vem aqui Não800 Não podemos ficar прочhado Zumbi superior, excelente título. Caralho, que porrada para um zumbi. 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 O que é isso? 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 Não, eu não tenho medo? É tudo isso. O que é isso? Eu tenho medo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não há deslizadeira. No tempo de restar. Não há caixas, por favor. Um dia eu vou encontrar um deslizadeira. Você não me guarda. Curso para colocar minhas mãos em tudo. Dezoito. Nossa, estou com penalidade por causa do envenenamento. Passou. Acho que caiu. Só tiro as quatro. Na verdade, nem quatro. Tem mais uma ferramenta para tentar aqui. Vamos ver. Não esquece. O Necrotério não será violado hoje. Só meia derrubar a porta então. Cadê minha massa, Lasel? Ainda respirando, apesar de tudo. Não vai perder. Não vai perder. Não vai perder. Não vai perder. Ainda vivo, então é para o Grasso. Mais para mim. Algo lá. Estou lá. Ao meu caminho. Precisamos evitar essa caixa. Tem um dano que está subindo. Vamos ver. Temos uma olhada. Aqui, essa sala era isso. A alavanca puxei e abriu o que? Eu vou dar uma olhada. A pista morta. O Diário de Olan. Seja lá quem for Olan. Dia 2 da escuridão. Eu mantive a calma quando Ketrick proferiu sua derradeira maldição e depois definhou. Quando meus colegas harpistas arrastaram o cadáver puto do dele pelo campo de batalha, até me permiti sentir alívio. Uma profunda consolação. A injustiça havia sido corrigida. O mal havia sido expurgado. A vitória era nossa, mas eu ainda viria a descobrir a qual custo. A escuridão encobriu as terras com um manto enorme. Começou com um calafrio como se a garra do inverno tivesse subjugada. Em poucas horas, um mero ato de respirar parecia um punhal rasgando minha garganta. Senti tanta vontade de respirar quanto um lobo faminto. Mas graças ao meu sangue acimar, consegui me saciar. Infelizmente, os homens e mulheres de Hathwin não tiveram a mesma sorte que eu. Um a um, todos faleceram depois de se ergueram como sombras de si mesmos, movidos apenas pela vontade de destirpar toda a vida e luz da face da terra. As sombras são menos pesadas nesse lugar. Ainda tenho dificuldade de encher os pulmões, mas é um esforço que vale muito mais do que aceitar a escuridão. Minhas armadilhas devem me proteger, ao menos o necessário. Dia 5 da escuridão. As sombras serpenteiam e tremulam. O fogo de uma tocha costuma ser suficiente para afastá-las. Mas nenhuma luz é capaz de dissipá-las mais espessas. Convoquei meu familiar, Corvin, mas ele quase não conseguiu abrir as asas. Amanhã farei buscas e não apenas por comida e bebidas. Tentarei encontrar um pergaminho, artefato ou foco arcano que afaste essa maldição. Quem sabe eu até encontre algum outro sobrevivente. Dia 18 da escuridão. Há uma solidão particular aqui. Nessas sombras, Corvin demonstra muito carinho quando convoco. Mesmo com todo o sofrimento dele. Poucos minutos que nos confortam tanto a mim e a ele. Incrivelmente continuo inérite aqui, e até mais inérite lá fora. Encontrei alguns pergaminhos e livros perto da casa da cura, além de alguns artefatos dispersos, mas nenhum contei aqui preciso. A única resposta que me resta parece estar dentro da casa da cura, onde não ousa adencar. Consegui ouvir os gemidos dos angustiados, os gritos dos cruéis. Há muitos que habitam confortáveis essas sombras, mas isso não aplaca a minha solidão. Dia 26. Eu coloquei Corvin outra vez, mas não consigo conviver com o sofrimento dele, nem o meu. O cinza está se tornando preto e o ar parece espesso como piche. Impossível de tragar. Todos os seres merecem viver livres e sem medo, me ensinaram. Ah, se eu pudesse ter esse destino tão benevolente. É... O mundo está podre. Meu jogo travou. Ah não, travou não. Normalmente quando ele trava assim eu sempre acho que ele vai crachar. Quantas horas de jogo tem meu save? Eu não vi. 34 horas. Baixíssimo. Essa chave deve ser daqui, né? Nem foda que aquela chave está daqui, mano. Da onde mais vai ser? Eu peguei duas chaves nesse lugar e nenhuma delas abre aqui. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Ah, então, amigos. CD 30 não tem como eu abrir, velho. Será que tem alguma outra chave que eu deixei de pegar aqui? Eu estou vendo que vai chegar o momento desse gameplay aqui que eu vou ter que parar o Baldur's Gate para jogar DLC do Warhammer, velho. Porque não vai dar para zerar dessa DLC nem ferrando. É aquela porta de ferro, eu acho. Porta metálica, na verdade, metal. Tem alguma assédio que eu vou abrir a porta assim? Tem alguma assédia pra abrir porta assim? Ah, mas eu não tenho essa magia. Essa magia é de mago se não me engano. Até por chamar a alavanca também que eu achei que teria aberto essa bagaça, mas nem a alavanca fez alguma coisa. Então eu não sei. Fiz o meu possível aqui dentro, mas por enquanto eu não consigo avançar aqui. Eu puxei uma alavanca lá, eu vou lá na alavanca de novo. Eu tinha puxado uma alavanca lá dentro. Foi aqui na frente até. Não estou nem aí para veneno, adeus. Aqui, a alavanca. Não parece fazer nada. Nem mexe, não acontece nada. Não tem outro do outro lado, dá para ser duas. Então... É isso mesmo, mano. É um evento canônico, não é para a gente ir lá. E aí... É lá... Próximo. Agora, avançando. Espero que ele não se jogue de um bom telhado, né? Ele vai se jogar. Ah, não vai não. Você está lá? Escutem uma voz de criança. Por favor, por favor... Eu deveria falar. É o representante da cutscene ali, né? Ei! Eu conheço você! Você... Escuta eles! Ei! Essa é a Arabella! A criança dos Druids cresceu! A senhora do Snipe quase fez ela. Parece que ela já aprendeu uma coisa ou duas. Tem grupo? Desculpa. Escuta o vento mesmo fora de mim. Ahn... O que você está fazendo aqui? Não é seguro. Eu estava procurando... Para a mãe e a mãe. Quando Zev... Quando ele... Bem... Havia um embusco. A mãe gritava, corra! Então, nós corremos. Eu podia ouvir ele correr atrás de mim. Até que eu não conseguia. Ainda não conseguia encontrar ele. Mas eu acredito que você pode. Ahn... Eu vou encontrar seus pais. Pode contar comigo. Ahn... Eu vou encontrar seus pais. Pode contar comigo. Não haverá nenhum problema. Eu sinto. Pode ficar no acampamento para tudo isso. Ahn... Obrigada. Você é o melhor. Então, você envia a mãe e a mãe lá. Eu estaria esperando. Hero Man. Hero Man. Deixa eu ver. Eu posso matar essa sombra. Porque eu não me sinto seguro com elas. Ao lado de mim. Sabe? Ahn... Vocês estavam presos. Até eu bater em vocês. Vocês são também. Viu? Até eu bater em vocês. Vocês estavam de boinha aí. Ahn... wingada. O aparelho. Criando sobre isso. Olha a brasa. Enfield forty three there. E eu Guidato. Tá, eu achei que ele alcançaria. Mas beleza. A vitória se espera. Ninguém me parou ainda Vamos mudar... Vamos lá Minhas cães são fortes, nós restamos. Conte-me. Assume nada. Não deveria ter desejado viver em momentos mais interessantes. Esses cães têm visto tudo. Apenas essa batalha. Eles devem ter um fortaleza próximo, ou um templo. Vamos terminar os meus vídeos quando ele aparece. Fala aí, Rafael. Está perdido aí, mano. Nosso herói pensou, mas um tesão em frente. Não considerava a paz dos mortos. Em escuro, ele estareceu e se acordou o que estava dormindo. Um novo muro que eles construíram, que ele próprio cair. Uuuu... Spooky! Até que ele fosse perfeito. Eu tenho crescido muito fome de você, você sabe, no meu caminho. Eu pensei que era só justo te avisar sobre os perigos em frente. Estou sem me cuidar, Rafael. Intrépido como sempre. Seria importante de mim tentar comprar você de entrar. Mas eu posso... setar a cena, como se fosse. Preparar você... ...para seu papel. Eu sei qual é o meu papel, mesmo que você não saiba. Deve matar a Cattery. Ah... Eu tive uma intenção que isso foi um dos seus motivadores principais. Ficou feliz de verá-lo confirmado. Você é bem-vindo dar a sua melhor peça, claro. É só que... Bem... O homem tem provado de ser mais ou menos resiliente à morte. O que não é o único obstáculo que você provavelmente enfrenta. Ah, então vai direto ao ponto, amigão. Eu já fiz. Se, através da escuridão, você irá escondendo e acordar o que está dormindo. As chances são, que muitos mais graves do que você, alone, vão logo ser cedidos. Desembucha! Muito bem. Tem um criatório que morre em silêncio e sombra. Um criatório que, como eu, é muito mais da persuasão da Infernal. Se ele faz o caminho para fora das portas que você está aberto, para se abrindo, você terá alcançado uma pestilência sobre esse raio. Na verdade, é a carnagem incarnada. Então, se você encontrar o diabo do qual eu falo, matá-lo. Não se considera nenhum outro curso de ação. Esse criatório e eu voltamos um longo caminho. Eu admito, seria em meu interesse também, se ela ficaria em escuro. Ou... ...missar sua cabeça, talvez? O que estamos falando aqui? Lemia? Pitfiend? Orthon? Estou mais quente. Mais quente. Quente. Eu vou apresentar o Gale para você, Rafael. Acho que você está precisando, mano. É... Você está com medo dessa criatura, Rafael? Escute aqui, Pipsqueak. Não desestimem esse aparente. Ao melhor, você terá o brinco de um olho para atacar. Escuta aqui, seu merdinha. A tradução. Entrada do mausoléu. Eu não vou ter tempo agora, infelizmente. Bom, mas é isso. Esse mausoléu eu faço outro dia, gente. Eu não vou ter tempo agora, infelizmente.